Obrigado pela presença de todas e todos aqui. Vou começar a compartilhar essa tela. Deixa eu ajustar aqui a posição de algumas coisas na tela. Vocês já conseguem ver em tela cheia? Imagino que sim, né? Conseguimos, sim. Então, boa tarde. Boa tarde de novo a todos e todas. Meu nome é Leandro, junto com a professora Elane Fechotto. Nós somos professores da FAU-NB, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Estamos coordenando essa mesa especial, no primeiro dia de rodadas de mesas especiais. O título dela é Colaborações em Rede no Mundo por Projetos, Perspectivas a partir da Academia, do Urbanismo e da Gestão Urbana. Também, esse é o segundo dia do Enamparque. A gente começa essa rodada de mesas especiais. Acho que eu devo dizer, antes de tudo, que essa mesa foi lançada, foi proposta como uma sessão livre dentro do Enamparque. Então, o nosso agradecimento inicial vai para a coordenação do evento, não só por tudo que está sendo organizado, mas também pelo convite para que a gente mudasse a perspectiva da sessão para uma mesa especial. Então, fica aqui o nosso agradecimento à comissão por ter criado esse espaço e feito esse convite para a gente. Os agradecimentos se estendem, então, para todos os colaboradores, participantes, que vão ter fala nas apresentações dessa mesa. Já, já, eles serão apresentados aqui. Ele e elas serão apresentados aqui. Agradecemos também todo o público presente. Não foi possível ver que a sala encheu nesses poucos minutos. Espero que a gente tenha um bom evento. A outra história a se contar, que explica a montagem dessa mesa, é que ela vem como um desdobramento de uma pesquisa finalizada, mais ou menos um ano atrás, uma pesquisa de doutorado, referentada pela professora Elane Peixoto. É interesse dessa mesa questionar certo ordenamento do mundo em torno da ideia de projetos, essa expressão por projetos, muitos aqui já devem ter reconhecido, vem do Papo Rogé, uma expressão criada por dois sociólogos, Zuluk Boltanski e a ele que apelou, num livro publicado há quase 20 anos, mas ainda assim bastante atual, o livro Novo Espírito do Capitalismo. Interessa a gente, a partir do que foi feito na tese, expandir essa discussão sobre um certo ordenamento do mundo por projetos, em que os indivíduos e as instituições passam a ser medidos pela sua capacidade de inserir-se, movimentar-se e de manter-se ativos em função da sua capacidade de se inserir em projetos, isso dando a medida da legitimidade moral de indivíduos e instituições. Então, se a pesquisa, já já vou comentar, tratava disso na universidade, a gente criou essa proposta de mesa para expandir o debate para as questões de gestão urbana, do pensamento sobre o urbanismo e da prática de pesquisa e as atividades de extensão possíveis com outros agentes. De algum modo, a sequência que a gente deu aqui leva a pensar, leva a discutir a organização desse mundo por projetos, tanto por uma perspectiva da gestão do projeto, da gestão dos negócios, da gestão do mundo da administração, e a gente finaliza, espero, de maneira muito mais esperançosa, muito mais avistareira, lembrando que existe também a possibilidade de ordenar o mundo via pedagogia por projetos. Então, acho que é esse caminho que está um pouco indicado por mim, por Elane, e a gente agradece mais uma vez a participação de todos. Agora, só anunciando quem são as pessoas que vão compor a mesa, eu vou iniciar o debate com esse trabalho, pesquisadores e instituições em trânsito da universidade por projetos, discutindo na grande escala como é possível trazer esse debate a partir das universidades globais e sua atuação na esfera transnacional. O professor Alan Spencer-Maben tem uma discussão também pautada pela dimensão da ordenamento por projetos, mas olhando para a gestão urbana, para a gestão urbana especificamente de grandes cidades, regiões, e ele faz uma leitura comparativa de três grandes cidades, então ele está discutindo os termos colocados pelo discurso da cidade global, as questões que estão colocadas na gestão urbana e projetos mesmo, megaprojetos urbanos, como eles se inserem nisso. Em seguida, a professora Ana Fernandes vai fazer uma exposição chamada Urbanismo de Extração de Recursos e Urbanismo de Criação e Conservação de Riquezas, a relação universidade-cidade, discutindo a existência de discursos sobre urbanismo que são formados e que se constituem em rede e que podem também tensionar a relação entre universidade e cidade. E a gente finaliza com a exposição da professora Elane Peixoto com a Denise Salles Vieira, sobre uma atividade desenvolvida junto com as professoras Eliane e Silvio e Vânia Ramão, professoras da rede pública do Distrito Federal, uma atividade de pesquisa, de extensão, uma atividade de desenvolvimento de projeto com estudantes e professores de diferentes ambientes para pensar as relações entre escola, universidade, cidade e metrópole. Já já isso tudo vai ficar um pouco mais claro. Eu queria só ainda aproveitar esse tempinho da exposição inicial para reforçar os agradecimentos, apresentando as pessoas que estarão aqui presentes, indo da direita para a esquerda, apenas porque esse movimento me parece bastante interessante. A gente vai ver ao final dessa rodada um vídeo encaminhado gentilmente pelas professoras Vânia Romão e Eliane Silva. Elas são professoras da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal, são graduadas em pedagogia ou em artes visuais. A professora Eliane é diretora, desde abril do ano passado, pelo menos, do Centro de Ensino Fundamental 19, o CEF 19, de Ceilândia, uma região aqui de Brasília. A Vânia Romão é graduada em artes visuais, especialista em mestre aqui pela Universidade de Brasília, professora e funcionária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, portanto, e desenvolve pesquisas na área de arte, educação, literatura, cultura, debates de gênero, perspectiva feminista. A professora Eliane Peixoto, arquiteta urbanista, minha colega na organização dessa mesa, minha colega em várias atividades aqui dentro da FAO, o NB. A professora Eliane é doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Foi bolsista do Laboratório de Atribologia e de Instituições Humanas em Paris em 2001, professora visitante do IUAV, Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza, em 2015. Tem um papel importantíssimo na graduação e na pós-graduação da Universidade de Brasília, formando grupos, formando já algumas gerações de estudantes e grupos de pesquisadores, de pesquisadoras da Universidade, trabalhando muito centrada na questão mais ampla da história e teoria da cidade, e, mais especificamente, com um reconhecido trabalho de tradução. Então, eu já traduzi a obra do Aloys Riegel, traduzi um livro do Henri Quierre Jodi e vem desenvolvendo há algum tempo um belíssimo trabalho de tradução de uma parte da obra da Françoise Chouet, historiadora francesa. E, além dessa grande frente de trabalho de Eliane, ela vem desenvolvendo pesquisas e outras ações que tratam da dimensão da cidade, do ponto de vista tanto espacial quanto político. A Denise Vieira trabalhou com a Eliane, trabalhou especificamente nesse projeto que envolveu escolas em Ceilândia. A Denise é arquiteta urbanista, ela fez mestrado aqui no PPG da FAU-NB. E a Denise é, também, entre muitas coisas, uma realizadora. Eu adoro esse nome, eu sei que a tradução é uma tradução muito infeliz, mas eu gosto de pensar que ela é uma realizadora do cinema, pensando nessa aventura que é fazer cinema. tanto pesquisa quanto produz cinema. Trabalha com discussões sobre cidade, representações no cinema, a modernidade, feminismo e as periferias brasileiras. Denise trabalha com direção de arte, com direção, com roteiro em cinema. Ela recebeu uma premiação de melhor direção de arte no Festival de Brasília, em 2014, pela direção de arte do filme Branco Sai, Preto e Fica, que imagino que todos aqui devem conhecer. Então, obrigado por mim, Denise. Teremos uma motivação da professora Fernandes, da queridíssima Ana Fernandes, professora titular da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, posto de expodutividade do CNPq. A professora Ana fez doutorado na Universidade de Paris, em Valdemar, e é professora da Faculdade de Arquitetura desde o final dos anos 80. Ela foi diretora da Faculdade de Arquitetura entre 1999 e 2003, período em que ingressei na faculdade. Foi presidente da Ampur entre 2005 e 2007, e tem uma trajetória em pesquisa, ensino, participação ativa em âmbitos, em diferentes esferas de participação política, com conselhos, com representações da universidade. Além de ter também uma trajetória bastante relevante na interlocução com outras universidades estrangeiras, então, com diferentes atividades de pesquisa, como pesquisadora convidada, como professora convidada, esteve presente no IUP, no Instituto de Urbanismo de Paris, da Lohan Leotvos, Universidade na Hungria, assim como diversas outras instituições no Brasil, é colaboradora frequente de grupos de pesquisa, atividades do IPUR, na UFRJ, do Mackenzie, e desenvolveu, que acho que é importante comentar também aqui, pensando no que é uma das questões colocadas nessa mesa especial, desenvolveu importantes projetos de cooperação internacional envolvendo universidades brasileiras e estrangeiras, para mencionar alguns deles, o projeto Diversidade, que envolveu universidades no Brasil e nos Estados Unidos, para intercâmbio de estudantes de graduação, trocas entre todas as partes envolvidas. desde 2009, idealizou e vem coordenando o programa Aquilio, um outro programa de colaboração entre universidades brasileiras e, nesse caso, francesas, e também desenvolveu recentemente um projeto de intercâmbio que eu me dei a liberdade, ainda me dou a liberdade de chamar de projeto Cidade Comum, entre a Faculdade de Arquitetura e a DPU, um departamento, uma unidade de planejamento para o desenvolvimento da University College London, em Londres. Além de tudo, formou gerações de arquitetos, urbanistas e pesquisadores também, dentre os quais eu, felizmente, me incluo. Eu não estou conseguindo ver, mas espero que tenha conseguido acessar, também temos aqui a contribuição do professor Alan Spencer Mabin, o professor Alan Mabin, muito conhecido, acho, de alguns de vocês, é um colaborador frequente em atividades de pesquisa, em debates acadêmicos envolvendo o Brasil e a África do Sul. Ele é professor de urbanismo da Escola de Arquitetura e Planejamento da Witts University, a Witts-Waltesand University, em Joanesburgo. É um professor com uma trajetória também bastante expressiva, tendo circulado já por muitas universidades estrangeiras. Ele foi professor da Universidade Pretória, na África do Sul também, mas já desenvolveu atividades, seja como pesquisador, seja como professor convidado, em Yale, na Queen's University, no Canadá, em Paris, em Paris Nanterre também, na Universidade de São Paulo. É colaborador frequente de atividades aqui no Brasil, enfim, espero poder reencontrá-lo, porque acho que seria um reencontro com vários dos colegas, né, a primeira vez que eu tomei contato com o trabalho do professor Mabin foi no seminário em 2005, em Salvador, coordenado pela ANA, no seminário da Ampur, mas ele também já desenvolveu outros projetos, junto com a Maria Fernanda Dernitel e com a professora Elane Peixoto, né, também. E aí, só avisando, né, ao final dessa mesa, melhor, no pré-final dessa mesa, antes de a gente iniciar o debate, vai ter a apresentação desse vídeo, tá, Denise Vieira e Elane Peixoto, vão explicar um pouco melhor como vai funcionar isso. Eu queria dar uma pausa para poder trocar, iniciar pela minha exposição, que eu vou tentar fazer bem curta. Enquanto isso, Elane, você, por favor, me chama a atenção, se precisar parar, ou se precisar fazer alguma observação. Tá bem. Ok. Tá bem. Então, bem, vamos lá, espero que seja, de fato, bastante proveitoso. Tá bem. A minha exposição aqui, que eu vou tentar fazer bem curta, ela vem como uma provocação dessa pesquisa de doutorado, que foi finalizada mais ou menos um ano atrás. A gente, nessa pesquisa, está se questionando, no fim das contas, qual o estado da circulação de ideias, da circulação de profissionais, e da circulação de tudo que falta, das lutas, das lideranças, dos estudantes. E isso foi mobilizado pela observação, por volta de 2008 para 2010, de uma intensa circulação, especialmente na cidade de São Paulo, de instituições estrangeiras desenvolvendo parcerias, seja com outras universidades, seja com a própria prefeitura de São Paulo. Curiosamente, essa parceria não está nesse diagrama, mas essa parceria levou mais adiante, a prefeitura de São Paulo virá um poderoso agente, consultor, para grandes projetos e planejamento na África do Sul. Mas, bem, eu acho que esse é mais um dobramento. A pesquisa, no fim das contas, se concentrou em entender como três grandes universidades estrangeiras, três universidades ditas globais, existe todo um discurso em torno das universidades globais, estiveram presentes no Brasil, no curso dos últimos 20 anos, desenvolvendo atividades de pesquisa, de consultoria, e desenvolvendo, no fim das contas, que não interessa também, urbanismo, pensando e produzindo urbanismos contemporâneos no Brasil. Essas universidades foram a Harvard University, através da escola de design, a Graduate School of Design, destacando dois grandes projetos de cooperação, do South America Project, um projeto mais estritamente de pesquisa, e um conjunto de conferências sobre o tema geral do landscape urbanism, isso por volta de 2016, desculpa, 2018. A segunda foi a Columbia University, representada pela Escola de Arquitetura, Planejamento e Conservação, a de SETA, que instalou no Rio de Janeiro uma sede fixa de uma rede de ateliês, centros de discussão múltiplos, que formavam uma rede em grandes cidades do mundo, com apoio fundamental aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, e também a participação da DPU, a Development Planning Unit, essa unidade de planejamento para o desenvolvimento da University College London, em cooperação, em coautoria, na verdade, com a Faculdade de Arquitetura da UFBA, representado pelo grupo de pesquisa Lugar Comum, coordenado pela professora Ana Fernandes. Essas três realidades distintas serviram como lugar de exploração de uma questão que nos parece mais ampla, e é isso sim, tentando agora, se tem objetivo na provocação dessa minha fala, de considerar dois ou três aspectos. O primeiro é entender que tudo isso é possível, porque a universidade enquanto instituição está em trânsito, e esteve cada vez mais em trânsito, desde os anos 90, e depois o começo dos anos 2000, desde esse novo fenômeno de globalização, entendido como essa flexibilização das economias, e sobretudo do trabalho, a gente entende que as universidades globais entram numa grandíssima disputa por áreas de influência e por pontos fixos ou de cooperação com o restante do mundo. É nesse ambiente que se serem essas universidades estudadas, então Harvard também precisa marcar pontos no globo, assim como a Columbia University, e também, igualmente, a University College London. Só que nos interessa ainda mais partir desse debate para olhar o que acontece mais especificamente com pesquisadores, grupos de pesquisas, com os agrupamentos de pesquisadores e redes de profissionais. A gente, a partir dessas experiências, vai discutir, tendo como base o debate também do Ludo Botansky com a Eve, que apelou, que existem três aspectos que merecem um escrutínio, merecem uma atenção maior. As maneiras de fazer colaboração acadêmica nessa universidade, que chamamos de universidade por projetos, se caracteriza por um grande proselitismo, um grande empreendedorismo acadêmico e por uma perigosa suspensão da crítica. Esses são três aspectos aqui que estão destacados de um etos que vai se formando, e esse etos é tanto da instituição quanto dos profissionais pesquisadores envolvidos. Entendemos aqui a importância, então, de formar redes, é quase um discurso do qual não se escapa, a urgência de formar redes, e nos interessa também destacar o grande proselitismo de todas as universidades, de todos os indivíduos, todo mundo está sempre disposto a colaborar. O empreendedorismo acadêmico deve ser lido aqui de maneira bastante distendida, enfim, entendemos o empreendedorismo acadêmico no sentido amplo mesmo, de que cada sujeito e de que cada instituição precisa formar um grande portfólio de atividades, é urgente dar visibilidade a esse grande portfólio que cada um tem para si, e esse empreendedorismo acadêmico vai se manifestar especificamente olhando para os grupos de pesquisa, na construção de think tanks, atividades cooperativas de pesquisa aplicada, ou na associação a poderosas redes profissionais e de grandes corporações que financiam e permitem essa circulação. E o que nos parece tanto mais delicado, para dar esse primeiro cenário mais alarmante, o que dá a medida da leveza, e o que dá a medida dessa legitimidade moral de ser leve e, portanto, de fácil circulação pelo mundo, é que os discursos sobre urbanismo tendem a ficar cada vez mais superficiais e com uma crítica frouxa, porque quanto mais frouxo é o discurso, quanto mais leve e suave é a manifestação crítica, mais leve o sujeito, as instituições, ficam para continuar circulando livremente. Isso tudo para dar um primeiro dado mais alarmante. Mas essa mesma realidade também nos faz perceber os problemas dessa situação atual. Ela, claro, aponta para diferentes graus de mobilidade, mas elas também são, também foram, boa parte delas, a oportunidade para ser também o lugar da correção de assimetrias. Então, se a gente não se alarma somente pelo urgente, mas olha no longo, numa duração um pouco mais longa, é esse mesmo fenômeno que faz também com que qualquer universidade que se queira global precise ter no seu corpo docente professores e professoras de diversas origens, diversas localidades. E, mais ainda importante, alguns desses projetos, mencionando especificamente o da parceria com a UFBA e a Universidade de Londres e algumas atividades do Estúdio X, foram também a oportunidade de fazer com que o lugar transnacional também fosse o lugar que acolhessem as lutas pelo direito à cidade. Então, também foi a oportunidade de correção de algumas assimetrias e, eventualmente, o lugar de constituição de contracondutas, o lugar da possibilidade de se construir nesse cenário bastante alarmante e cheio de limitações, também seu lugar de se construir alternativas. Então, essa é a provocação que está lançada, essas foram algumas das questões centrais a que chegamos no final da pesquisa, e me interessa muito ver como nas falas do professor Meyden, da professora Ana Fernandes, e no contato que eu vou ter agora mais direto, em conhecer a experiência da Elane com a Denise Vieira, como que outras organizações do mundo por projetos podem, por um lado, evidenciar ainda mais esses aspectos que parecem alarmantes, mas também são a oportunidade que sinalizam para essas alternativas, possibilidades de contracondutas, possibilidades de uma atuação nesse mundo, apesar das privações e das reproduções de assimetrias que às vezes esse mundo por projetos parecem nos levar. Obrigado. Elane, eu não sei se o professor Meyden conseguiu ingressar. Não, não conseguiu, infelizmente. Mas eu deixei a apresentação dele aqui. Posso passar, então? Pode, por favor, Leandro. Leandro, só lembra de compartilhar o áudio do computador? Tá bom, tá bom. Ok. Acho que vocês estão vendo também, né? Ótimo, prazer. Também, vamos ver como a gente se sai nisso. Quero, bem, essa apresentação está sendo gravada. Quero mais uma vez agradecer a professor Alan Mayden por ter aceitado o nosso convite, por ter tido, assim, a gentileza de encaminhar a sua apresentação já traduzida, né, facilitando o nosso trabalho aqui, né, permitindo um diálogo com vocês. O título da apresentação do professor Meyden é Cidades governadas por projetos, uma perspectiva comparativa, né, o professor Meyden é da Universidade de Patras, em Joanesburgo, né, essa exposição do Meyden se inicia assim, né, ele analisa, deixa eu dar só uma introdução para não aquecida, né, o professor Meyden, entre outros muitos estudos, se dedicou nos últimos anos a estudar o fenômeno das cidades capitais, da cidade-região, né, nas práticas de planejamento, na discussão teórica, na exploração sobre, na exploração epistemológica também dos termos, né, e, bem, nesse, ele tinha destacado para essa apresentação, né, estudos de caso comparativo em três grandes cidades-regiões do mundo, né, na África do Sul, na Tanzânia e na França. Então, bem, ele observa, né, que em muitas grandes cidades do mundo, esses grandes projetos, os megaprojetos, como a gente costuma tratar também aqui no nosso debate, concebidos por governos e por outros atores, eles tornaram-se um meio de governá-las, né, trata do governo da cidade por projetos. Essas abordagens também estão muito relacionadas e dependem da articulação de redes de atores que estão em diferentes países, deslocam-se por mundo, deslocam-se pelo mundo com frequência e com fragilidade. Então, ele quer explorar justamente esse fenômeno com foco em três grandes projetos e, especificamente, também derivado da sua perspectiva dos estudos comparativos, ele vai olhar com atenção projetos de mobilidade em três grandes cidades. A apresentação está baseada nas pesquisas que já vêm sendo realizadas, né, em Joanesburgo e Pretória, na verdade, a cidade-região ou província de Gauteng, né, difícil terminologia também sobre essa organização do território sul-africano, a cidade-região da Areçalan, em Natanzânia, e a região de Paris, na França, né, Paris enquanto região. Cada uma delas é a sua... Cada uma dessas cidades constitui a maior região de seus países, né, então, para além de ser um centro de governo, ele vai olhar como as cidades passam a ser governadas por esses megaprojetos, né, continuando com o texto do Wilson Maven, né, a configuração de governo e de política, ele entende, é diferente entre elas, né, entanto, cada uma dessas cidades-região, ela controla, digamos assim, centraliza o território. Temos ainda em comum a questão dos megaprojetos de mobilidade, e ele vai... Opa! E ele vai entender que, que apesar dessas diferenças, eu estava falando um pouco de memória e não dei atenção ao texto, que apesar dessas diferenças, o que está em questão é que essas cidades-região estão em países governados por democracias eleitorais estabelecidas, né, graus relativamente altos de debate público, né, e por isso mesmo ele acha, elas se prestam a uma análise comparativa. Todas as cidades-região também foram afetadas por ideologias que promoveram, né, o conhecido debate da redução do tamanho do governo, né, e do distanciamento de um controle mais centralizado das cidades. Em cada caso também, existem razões, existem motivos, materiais para intervenções que podem se apresentar como solução para melhorar a mobilidade das pessoas, além de atender a demandas populares por melhorias. os projetos propostos para análise do professor Maven eram o DART em Dar es Salaam, na Tanzânia, o Gautrain em João Mezburgo e Pretória, né, e também o Grand Paris express na região de Paris. Todos eles muito grandes em relação à escala no território, à escala de recursos e de investimentos que foram destinados, né, eles foram, todos os três, impulsionados de modo a expandir o controle do desenvolvimento da cidade por meio de processos intimamente conectados, né, e que tem a ver com o direcionamento do debate público, com o direcionamento do investimento público e com a vontade de influenciar o desenvolvimento imobiliário e a própria concepção, na visão dele, do termo cidade-região. Por incrível que pareça, ele continua, esses projetos contribuíram, até certo ponto, para romper com a antinomia dada, né, pelo termo binário centro e periferia. De algum modo, todas elas reformulam as redes através das quais grande parte da vida nessas cidades está organizada e continua a ser organizada, sem contudo forçar a cidade a adotar um novo modelo. Ao mesmo tempo, chama a atenção para a gente, surgem lacunas importantes entre as percepções da cidade por parte dos cidadãos, por parte dos políticos, dos profissionais e dos planejadores. Nessas lacunas também, e aí não vai ser o caso de explorar aqui, mas, infelizmente, ele também não vai estar, mas as pesquisas do professor Mendes, as suas explicações mais recentes, dão conta de mostrar também como, como as lacunas desses processos ajudam a iniciar diferenças entre gerações e diferenças entre gêneros também. também, o que tem como elemento chave, assim, que, na visão dele, pode reunir todas essas experiências, de que existe uma grande disputa, de que as cidades, essas três cidades viram palco de importantes disputas sobre onde e de que forma os principais investimentos públicos deverão ser canalizados, esses projetos são o lugar dessa disputa e são também a justificativa dessa disputa, muitas vezes, isso acaba implicando em um grande comprometimento da dívida pública de longuíssimo prazo, com custos, impactos futuros bastante incertos, e é assim que ele vai olhar para o projeto de uma expansão da rede de metrôs em Paris, como surgindo dessa disputa sobre o direcionamento do investimento público, vou pular esse detalhamento dos argumentos dele, mas também leva a um questionamento sobre sobre o quanto que esses projetos não estão, na verdade, servindo para poder liberar as autoestradas para os carros de apenas algumas pessoas. No caso de um projeto Galtrain na África do Sul, esse hiper caro projeto, e um projeto de melhoria de uma autoestrada com pedágio eletrônico da África do Sul, eles representam escolhas com as quais o professor Mayben discorda frontalmente, ele vai dizer mais adiante de que o projeto no fim das contas, fingindo dar, fingindo trazer melhorias da mobilidade, acaba sendo a justificativa para criar melhorias apenas para uma parcela muito limitada da população, e a partir do caso da Tanzânia, ele vai se perguntar como é que a gente pode dar conta de avaliar esse mega projeto urbano do DART, uma grande rede viária para transporte rápido de ônibus. Se por um lado parece inquestionável que tem uma melhoria da mobilidade básica para muitos, uma parcela muito grande da população, esse mesmo projeto parece ter sido a oportunidade para liberar essas mesmas estradas para a perpetuação apenas dos veículos de quatro rodas movidos a combustão interna, sem criar também um ambiente para discussão de outras formas de circulação na cidade e, portanto, de melhoria das condições de produção do próprio ambiente urbano. Então, felizmente, o professor Meire não vai estar aqui para poder detalhar, eu queria saber da Elane, se você acha que eu avanço nas imagens, Elane, ou se eu encerro a exposição com as questões gerais de cada projeto? Eu acho que pode avançar rapidamente com as imagens e deixar no final as questões, né? Então, algumas outras questões que podem ser apresentadas aqui, infelizmente, desse jeito, enfim, via o tradutor aqui, no caso de Paris, ele mostra uma grande contradição da Paris-região, que é variada e dividida e aponta a arbitrariedade da solução apresentada pelo governo de um megaprojeto de transporte, isso tudo em meio aos sérios conflitos que vêm sendo deflagrados, pelo menos, desde 2005, e são muitos fluxos e diferentes conflitos, depois o professor, enfim, faz uma leitura bastante cuidadosa de para onde cresce isso e o que parece ainda mais importante de ser destacado, que reforça essa dimensão do governo por megaprojeto, essa grande, essa expansão da rede de metrôs também acabou sendo a oportunidade para que se criasse uma empresa estatal que era responsável não só pela operação do projeto como um todo, não só pelo planejamento, mas uma empresa estatal que também fica responsável por empreender e fazer realizado em torno de 800 metros em mais de 80 dessas novas estações, um conjunto de empreendimentos, de todo tipo, não apenas empreendimento imobiliário. No caso da Transânia, se me permitem, vou passar um pouco mais rápido, já está destacado, eu acho, naquele slide anterior a grande contradição que ele aponta, o projeto, por um lado, parece resolver o problema da mobilidade para grande parte da população, mas, no fundo, parece apenas melhorar as condições para uma parcela mais privilegiada, sem afetar de maneira mais acertada as condições reais de circulação dessa população. e, ao final da fala, o professor Maive ainda chamava, ainda chama a nossa atenção para o quanto que essas experiências dos megaprojetos, mesmo olhando nessa escala mais particulada dos projetos de mobilidade, são também oportunidade para pensar o quanto que a própria teoria urbana vem exigindo da gente uma nova, uma ampliação da reflexão do ponto de vista teórico. Então, ele vai dizer, como quem diz, governar por projetos, esse termo que ele apresenta, é também mais uma contribuição para essa reflexão mais ampla sobre o próprio campo da teoria urbana. e ele entende que isso acontece num cenário bastante delicado, num cenário em que, seguindo a expressão dada por Anânia Roy, já há uma expressão extraordinária das vistas de leitura, ele entende, pelo menos a minha interpretação foi por aí, ele entende que apresentar mais essa expressão é também entender onde ela se serve, ela é incompleta e ela entra num campo que vem sendo bastante disputado, disputado de maneira muito delicada, e ele indica para a leitura esse texto do Neil Brenner de 2018, um texto que dá a medida do quão delicado e mesmo um pouco desagradável tem sido as disputas por esses conceitos. A perspectiva comparada do professor Nehlin, portanto, ela se entende como uma contribuição que não encerra o assunto, mas como uma contribuição que deve necessariamente ser considerada junto das demais para poder dar a medida da complexidade dos estudos urbanos contemporâneos. Acho que é isso. Por fim, e aqui com a margem da minha interpretação, acho que uma outra contribuição muito importante do Meilo é dizer que nesse cenário de disputa, de grande disputa, em termos do disputa em torno dos conceitos, discutir a gestão urbana pelo conceito que ele dá de cidades e projetos é uma oportunidade importante porque abre espaço para entender como os movimentos sociais, como as instituições acadêmicas e diferentes formas de agrupamento de pesquisadores têm se engajado e tentado responder a esse fenômeno. É uma visão que ele traz que é um convite para pensar alternativas para essa mesma situação e, portanto, motivo para que se desenvolva mais pesquisa, mais trabalho e mais organização. Está aqui registrado o agradecimento que eu sumei, mas agradecimento a todos nós por ter tido a gentileza de mandar também esse material prévio antecipando a dificuldade que ele acabou encontrando de acessar aqui. Posso encerrar, Elane? Você quer fazer alguma pergunta? Muito obrigada, Leandro. Foi muito bom. Acho que você foi um ótimo tradutor. Imagina. Em algum momento eu fiquei seguindo mais a minha memória do texto e a impressão. Eu deixei escapar, perdi a sincronia com os slides que eu estava mostrando a vocês. Mas eu espero que as ideias centrais tenham ficado claras. Ficaram, sim. Muito obrigada. Com isso, eu chamo agora a professora Ana Fernandes. aqui estou. Bom, primeiro eu queria muito agradecer o convite que me foi feito. Queria cumprimentar a diretoria da Amparc e a todos os que organizaram o evento em todas as dimensões dele. cumprimentar os membros da mesa, a Elane, Leandro, o Alan, mesmo remotamente, a Denise, a Eliane e a Vânia. Então, eu acho que a gente pode generalizar a partir da colocação inicial de Leandro de que a gente vive num período por projetos. Na verdade, parece que nós estamos avassalados numa temporalidade que é curta e veloz, que nos faz, a cada dia, pensar novos projetos, tentar desenvolver os existentes, saudar os compromissos vencidos e não finalizados, buscar novos braços, pernas, mentes. A sensação é de que nunca trabalhamos tanto e nunca deixamos tanto a desejar. Nada nunca é suficiente. É um período de cultivo de ansiedades e de depressões, sociedade do cansaço, como quer Byung-Chul Han. O culto ao tempo breve estigmatiza temporalidades mais extensas como o fator social negativo, nefasto ao adequado caminhar da sociedade. O presente veloz seria indicador de vitalidade e passa a ser vivido como ruptura em relação ao passado e, simetricamente, como observa em relação também, ruptura em relação ao novo futuro, invisível e imprevisível. Somos parte de um fluxo financeiro, cujas oscilações são os movimentos que permitem o seu caráter especulativo, cuja positividade reside exatamente no jogo contínuo de possibilidades, contraditório e desassociado dos processos concretos de reprodução da vida e dos afetos. Essa constatação, desabafo, que talvez seja geracional, que é um tanto cruel, eu sei, ainda mais em tempos de pandemia, que era apenas marcar como um instrumento que é tão intrínseco à nossa profissão, como um desejo que é tão essencial a todos nós, o projeto ou a expectativa de um futuro virou, em sua face hegemônica, um marcador de opressão em nossa contemporaneidade. A sua expressão é, ao mesmo tempo, a sua restrição e a sua crise, o que gera esperanças nas possibilidades de suas reconfigurações. Assim, a necessidade contínua de buscar novos braços e novas pernas nos pode fazer ser cada vez mais coletivos, mais cooperativos, mais horizontais. O presente expandido pode nos atrair para demandas prementes, gritantes, cada vez mais configurando a produção do conhecimento como uma intervenção no real, como já nos ensinava Boaventura. E, assim, poder exercer nossa responsabilidade de escolha, furtando-nos aos convites e palcos sedutores e glamurosos, mas vazios. Fiquemos com os palcos e convites densos e compromissados, muitos deles invisíveis. Sejamos opacos. É para se defrontar com questões dessa natureza que a tríade Cité, Cidade, Urbanismo por Projetos parece favorecer a compreensão contemporânea da relação Universidade-Cidade numa complexidade de relações entre os diversos termos que aqui apenas começamos a aflorar. Comecemos, então. Primeiro, passemos pelo conceito de Cité, esteio da proposição dessa mesa que provém da linda tese de doutorado de Leandro, orientada por Elane, que é um convite inescapável à leitura de todos. Cité, em francês, e que o tema original é Cité parcojet, que Leandro se referiu na apresentação dele, Cité não tem tradução em português e, segundo o La Russie, se refere a uma comunidade política, compreendendo a coletividade dos cidadãos. A ideia de Cité se desdobra também num conceito espacial, se referindo, por exemplo, à parte mais antiga e mais central de certas cidades, o que chamamos em geral de centro histórico. Não por acaso, é nessa parte da cidade que se localizam ou se localizavam às instituições que dão vida à comunidade política, como tribunais, sedes de governo, instâncias legislativas, conselhos. Também um conjunto de residências com limites claramente marcados pode ser designada como Cité. É o caso da Cité Operária, que no Brasil nós conhecemos como Vilas Operárias. É também o caso da Cité Jardin ou da Cidade Jardim, tal qual foi designada no início do século XX. Quero aqui relevar a designação da Cité Universitaire, ou da Cidade Universitária, como a gente diz, que ela também parte de uma comunidade política, no caso, a universidade, enfeixada pela produção do conhecimento e que vai se estender a uma forma de existência espacial, crescentemente presente a partir de meados do século XX, a Cidade Universitária. Mesmo que essa forma de organização do espaço da universidade tenha sido bravamente combatida por sua dissociação com a cidade, nos anos 60, foi um dos grandes movimentos que alimentaram as revoltas, ela guarda, no entanto, em sua denominação em francês, essa conjugação entre política e espaço, Cité Universitaire, enquanto espaço onde está sediado a universidade. E é inevitável falar disso porque nós somos herdeiros também dessa francofonia. E, por exemplo, em inglês, não se fala de City, de University City, se fala de campos universitários e não de Cité ou de City. Poderíamos, então, entender por que nossa Constituição, a de 88, em seu artigo 207, estabelece essa comunidade política do conhecimento ao legislar sobre as universidades, definindo que elas gozam, estou citando o artigo, de autonomia didática e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Uma Cité, portanto. Segundo Boltanski, Tevenot e Kiyapelo, em seus livros de 91 e 99, Cités são gramáticas de laços políticos, são ordens de justificação em situações de conflito. Definem sete Cités e, como Leandro já colocou, a última, a de 99, é a Cité por projetos. Aquela que podemos compreender, essa Cité por projetos, agora já sem qualquer fidelidade aos autores, como relativa ao neoliberalismo financiarizado e privatista e suas derivações de desmonte, de desvario, de violência e de impasse com as quais nos defrontamos, situação que o Brasil, infelizmente, espelha com tanta nitidez nesse momento. Cité por projetos significa, então, instabilidade, provisoriedade, imprevisibilidade. se essas referências podem ser positivadas na crítica ao autoritarismo e ao controle exacerbado, elas, no entanto, agora, são guiadas por valores hiperacentuados de fluxos financeiros, não o mercado do Oriente, sobre o qual tão lindamente nos fala Ana Clara Torres Ribeiro. E esses fluxos financeiros vão estabelecer, então, como horizonte do bem comum, o individual, o competitivo e o desleal. Podemos, então, nos aproximar da relação com a cidade. Aí também se manifesta a fórmula por projetos com clareza. Embora a cidade esteja engastada no regime geral dos direitos, civis, políticos, cidadãos, etc., ela também oferece perspectivas de geração de outras possibilidades que podem nos instigar pela abertura de horizontes justos e plurais ou nos constranger por restringi-los. De fato, o exercício dos direitos, sua prática, se concretiza efetivamente nos processos de produção e de reprodução da cidade. E a ação hegemônica tem nos constrangido muito a esse respeito, em geral, porque ela invade, restringe ou busca anular direitos duramente conquistados, como o interesse comum historicamente formulado, servindo como guia para a utilização de terras públicas, como o direito à permanência em posses mais que consolidadas, como a referência à necessidade social, como guia para a estruturação e expansão urbana. Afinal, a moradia é um direito constitucional, não é? E como temos visto, estamos numa conjuntura de judicialização acirrada de planos, projetos e iniciativas de ação sobre as cidades exatamente pelo desmonte que está em processo. Temos cidades ricas produzindo cada vez mais pobreza. Assim, instrumentos de planejamento urbano, hoje já tradicionais, como o plano diretor, reconstruídos e construídos e longos e processos intensos de negociação social, mesmo que eles também muitas vezes polêmicos, se vêem crescentemente acompanhados, diríamos superados, por novos instrumentos gerados de forma indissociável pela conjunção entre conjuntura liberalizante, caráter especulativo dos investimentos, concentração corporativa de grupos empresariais e associação estreita entre público e privado. As PPPs, as parcerias público-privadas, regulamentadas em 2004, constituem a grande referência com seus desdobramentos em procedimentos de manifestação de interesse, em manifestações de interesse privado, que vão ser seguidas por PILS, projetos de intervenção urbana, à la paulistana, ou por TULS, transformações urbanas localizadas, à la Soterópolis. E na apresentação do Alan, agora a gente acaba de ver que também a sociedade do Grande Paris pode ser, digamos, o agente que vai fazer essas transformações localizadas num raio de 800 metros. Nelas, seja por iniciativa do setor público ou do setor privado, passa-se a poder encampar, na esfera conceitual e propositiva privada, o próprio processo de planejamento, ainda que de forma bastante fragmentada. fragmentada porque se interessa apenas ao que pode vir a se tornar luminoso, não a cidade como um espaço de vida de todos. O Masterplan, então, se torna uma peça técnica genérica desses empreendimentos. A partir da ação corporativa transnacional e investimentos na cidade, o conceito aqui no Brasil é adotado em inglês, assim como traffic calming. É tão chique falar em traffic calming. Ou em Masterplan, tendo sido, no mais das vezes, reduzido a sua componente projetual. De forma crítica e ambígua, inclusive porque sem regulamentação, esse vocabulário vem permeando cada vez mais a produção dos arquitetos urbanistas e também no ensino universitário e nos editais públicos. Talvez fosse o caso da gente lembrar que Masterplan, numa tradução, se a equiplane concorda com isso, deveria ser chamado de plano diretor, que nós compreendemos de uma outra forma. Chegamos, então, a projetos delirantes e monumentais, ou funcionais e agressivos, ou mais localizados e invariavelmente vinculados a grupos de pressão. Conhecemos seus contornos gerais. Não vale a pena nos determos aqui nos grandes empreendimentos que reconfiguram o uso e apropriação da terra urbana infraestruturada, cujo detalhamento maior ou menor no instrumento legal vai seguir a estrutura da propriedade fundiária que interessa aos principais grupos corporativos envolvidos em seu braço imobiliário. Ou, na constituição especulativa de obsolescência precoce e a produção de áreas inteiras de vazios construídos por extensão infindável da malha urbana, muitas em plena zona rural e por incongruência entre o que se constrói e o que se demanda como necessário a reprodução social. Ou ainda no epistemicídio, no ambienticídio e na desurbanidade que esses projetos operam em suas concreções no espaço. A cidade, portanto, é cada vez mais operada por projetos e o urbanismo por projetos é um de seus instrumentos. Já vimos que esses projetos ganham dimensões cada vez maiores, por vezes mesmo assustadoras. Eles manejam territórios cada vez mais extensos, em grupamentos nacionais ou continentais, os quais, embora complexos e povoados em várias de suas proporções, são reduzidos a certas funcionalidades de novo luminosas, sejam elas econômicas, sejam elas de racionalidade abstrata e administrativa. O que está em jogo é, sobretudo, o fluxo de caixa previsto para a operação em suas várias dimensões, inclusive para a dimensão institucional e inclusive para a dimensão de contratação de projetos. Assim, analisar a complexidade do território, que já teve como um de seus instrumentos a hoje inocente, embora ainda objeto de ácidos ataques, visão de pássaro, agora opera com visão de satélite, a única possível de dar unidade a tamanho e extensão, o super bigness ou super grande, agigantando ainda mais o pensamento courrasiano em estado puro e autorreferente. Afinal, fazer pretensos projetos de urbanismo para dimensões continentais, como parece ser o caso para o projeto América do Sul, que Leandro mostrou brevemente na exposição dele, no âmbito de Harvard, da escola de design de Harvard, concerne nada menos do que 18 milhões de quilômetros quadrados. E isso nos coloca, então, algumas questões das quais eu gostaria de levantar três, sem hierarquia entre elas. A primeira questão é a da pertinência de denominar como urbanismo essa operação transnacional, uma vez que foge completamente ao escopo construído da disciplina, mesmo que atualizado e alargado. Há também visões, uma observação entre parênteses, de que tudo é urbanismo, como faz Winnie Maas, que o generaliza para todas as escalas e, ainda enquanto urbanismo e não urbanistas, para todas as pessoas. O conceito, assim, é tão esticado e deformado que nada mais o especifica, podendo, portanto, ser apagado. A segunda questão é relativa à polêmica ideia de que a coerência ser dada ao território seria uma atribuição do projeto. Não o projeto geral formulado em todas as suas dimensões, complexidades, atores, interesses, conflitos, recursos, mas o projeto urbanístico. Embora este seja uma instância mais que necessária, ainda que devemos pensar em que termos, para analisar e propor possibilidades, reduzi-lo ou ampliá-lo a um papel redentor é certamente angustiante nessa terceira década do século XXI. A propósito, não foi a crítica quanto mais dessa visão redentora que grande parte do século XX se dedicou no seu pensamento crítico? Terceiro ponto, esse modo de abordar o território é congênito da reprimarização de nossas economias, que tem na extração predadora de recursos minerais e ambientais e na produção agrícola do agronegócio um caminho que tende a ser aprofundado se o projeto de Brasil se pauta pela simples inserção na divisão transnacional do trabalho. Nesse caminho, é toda uma rede urbana que pode se colocar em crise, uma vez que outras possibilidades e conexões seriam as prioridades de investimento. Sempre é bom lembrar que essa estratégia espacializada é de fabricação brasileira em suas origens. Os chamados eixos nacionais de investigação e desenvolvimento, parte dos programas Avança Brasil e do Brasil em Ação, concebidos ao final dos anos 90 e início dos anos 2000. Também naquele momento se pensou em privatizar a Petrobras que passaria a se chamar Petrobras. Não sei se vocês lembram que muitos de vocês são muito jovens para terem essa memória. Como então pensar a questão da CITES, comunidades de direitos, gramáticas de laços políticos, ordens de justificação e situações de conflito que, para além de compreenderem a realidade, tensionem a adesão a princípios e valores que nos estimulem à construção de cidades justas e plurais. Ou, como dizia Wallerstein, escolhermos o espírito de Porto Alegre contra o espírito de Davos, mesmo sabendo que, segundo ele, a história não estava ao nosso lado necessariamente. Um caminho fértil é pensar isso a partir da universidade, da Universidade Espírito de Porto Alegre, ela mesma uma CITES, em constante disputa. Para Bloch, filósofo da esperança, pensar significa transpor, transpor teórica e operativamente o funcionalismo exacerbado, herdeiro do positivismo, o pragmatismo reducionista, ponta de lança da mercantilização geral, e transpor também o privilégio como condição da inserção na vida urbana plena, é um percurso processo onde a universidade pode revelar integralmente seu compromisso aguerrido ao entendimento e à transformação da cidade atual. Primeiro, a cidade é objeto de fronteiras elásticas e borradas, que não pode ser contida nos limites estreitos das disciplinas. Nenhuma disciplina pode reivindicar essa exclusividade. Enquanto arranjo específico do território, na cidade se sobrepõe as diferentes iniciativas materiais e imateriais provenientes dos vários campos de reflexão, de criação e de ação, o que exige que ela seja tratada como fenômeno complexo. A interação entre as diferentes áreas de conhecimento tem constituído um desafio teórico e prático para a ação sobre a cidade, pois as tradições disciplinares são distintas, as referências são múltiplas, as instituições de origem são diversas e a inércia do aparato legal constituído é muito grande. É condição do território, como dizia Milton Santos, fazer interagir objetos e ações e, se eles são desarticulados ou incompatíveis, o processo de destruição supera o de criação, fragmentando e estilhaçando a cidade e sua condição de instância privilegiada da vida coletiva. Segundo, a universidade forma profissionais da cidade e para a cidade. Entendê-la para agir sobre ela e com ela pressupõe uma formação que alie conhecimento teórico, técnico, criativo, abrangente e princípios éticos que recuperem para as diferentes profissões, as mais tradicionais e as que estão em vias de se constituir, o valor guia da esfera pública e do direito à vida. Por razões de diversas ordens, tibieza da esfera pública, rarefação do mercado de trabalho, formação limitada, assistimos a uma redução dos horizontes profissionais por diversas vias, através da submissão dócil à lógica privatizante, do abandono da inteligência técnica, incontável o número de acidentes em obras públicas de porte que marcam o cenário nacional e internacional, da insuportável didatização acelerada do mundo que passa a ser visto através de manuais, de protocolos de procedimentos e de usurpação do conhecimento em nome de processos ágeis e pretensamente produtivos. Mas devemos sempre lembrar que a cidade transgênica só florece uma vez. Por fim, a universidade é parte da cidade. Pensar o desenvolvimento de ambas é partir da porosidade e do respeito que constituem os princípios da democracia e da ética pública e traduzi-los em espaços de conhecimento e de intercâmbio em sistemas técnicos e ambientais e em poéticas da vida coletiva. Instaurar um processo, espaço ou referência que indague e proponha, que critique e construa. Como produção rotineira, não há como deixar de mencionar como sinais de esperança o encontro com a vitalidade da ação popular que em bairros periféricos ou centrais retoma e reforma espaços, amplia a densidade econômica, social e cultural, diminui a ociosidade do construído, se esparrama insurgente sobre novos espaços. Reforçar essa porosidade como política universitária e como política pública aponta caminhos para uma nova urbanidade, nutrida por energia utópica de formulação de possibilidades de uma outra cidade, generosa, criativa, mágica, bela e feliz. Sigamos. Desculpa ter falado 23 minutos, eu achei que fosse durar menos, me perdoe. Imagina, queria ter mais 23 minutos ou seus múltiplos, para ficar ouvindo mais. Verdade, Ana, que texto lindo, fala lindo. Elane, agora, então, eu chamo você, Denise. Então, aqui, eu vou compartilhar a minha tela e acho que essa minha apresentação é um pouco consequência, né? Primeiro, eu queria dizer que eu tomo as palavras da Ana como também um desabafo da minha geração, né? Foi muito bom ouvi-la e as palavras dela são certamente compartilhadas por muitos de nós. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e vou mostrar, talvez, o que foi uma busca para mim de novas pernas e novos braços, né? Nessa fala final impulsionada muito também por um desejo de esperança. Vou dividir aqui a tela. Tá certo aí, Leandro, por favor? Sim, Leandro, já está em tela cheia. Bom, primeiro eu queria explicar que esse trabalho eu sou mais uma porta-voz do que de fato um trabalho de autoria, porque é uma autoria compartilhada com muitas pessoas. A gente vai apresentar um dos produtos desse trabalho que é consequência de uma pesquisa que a gente fez durante três anos financiada pela FAP e que contou com a colaboração de dois departamentos, dois laboratórios da Universidade de Brasília. O LabUrb, que é onde eu me situo, e o Dan, que é o departamento de antropologia no laboratório do LabV. Esse trabalho, portanto, é um trabalho feito em parceria com essas, essas duas, duas faculdades da Universidade de Brasília, a Faculdade de Arquitetura e o Departamento de Antropologia. Aqui a gente vai ver esse filme, que é um portão aberto para a Ceilândia, que a Denise, que é essa cineasta que o Leandro apresentou, trabalhou com a gente durante, na finalização dessa pesquisa. O que a gente vai ver, na verdade, se situa dentro de um plano maior, que é essa pesquisa que a gente tinha, em parceria com esses dois departamentos, dois laboratórios da Universidade de Brasília, que se chamavam Cotidianos Escolares e Dinâmicas Metropolitanas na capital do Brasil. A gente compartilhou a coordenação dessa pesquisa em dois momentos. O primeiro momento eu coordenei e depois a coordenação no momento numa outra parte da pesquisa, que teve duração de três anos, foi coordenada pela professora Cristina Patriota de Moura, do Departamento de Antropologia. Participaram dessa pesquisa alunas de mestrado, Alana participação do professor Alexandre Jackson Tiana, que, na verdade, é professor da área de Educação Física, a mestranda Stephanie Guimarães e o doutorando Vinícius Januzzi. Teve mais alunos que também o núcleo central da pesquisa foi compartilhada entre esses atores. Mas, durante esse processo, a gente também contou com bolsistas de iniciação científica que puderam também colaborar com a gente nesse trabalho. Eu vou apresentar um pouco o que foi essa pesquisa, o que era o nosso objeto e nosso interesse de pesquisa e eu vou mostrar um pouco onde é que foi a minha base de trabalho. O nosso problema de pesquisa partia de buscar de um desejo de entender o que seriam essas dinâmicas que perfazem a vida na escala metropolitana em Brasília, pegando todo o Distrito Federal. Evidentemente, a gente não poderia fazer isso contando as 31 regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Portanto, a gente resolveu como terreno eleger dois pontos para a ancoragem da nossa pesquisa e esses pontos de ancoragem foram duas escolas de ensino fundamental. Isso se justificava porque a gente entendia que ali havia uma diversidade de grupos sociais que poderiam nos colaborar e nos fazer compreender melhor como são essas dinâmicas de deslocamento nessa escala metropolitana do Distrito Federal. Então, a gente poderia contar com os professores, os funcionários, pais e estudantes. O que a gente vai apresentar hoje está mais sentado na colaboração entre os professores e os estudantes dessas duas escolas. A gente fez, então, uma seleção também territorial, um recorte territorial para essas bases da nossa pesquisa, escolhendo uma escola no plano piloto, que é o Centro de Ensino Fundamental número 2, que está localizado na quadra modelo, a gente chama essa quadra de modelo porque foi a quadra que foi construída na sua completude, de acordo com aquilo que foi pensado como a unidade de vizinhança de Brasil. E a outra, o nosso outro ponto de ancoragem foi a cidade de Ceilândia. E a gente justifica essa seleção em função do peso também demográfico que Ceilândia tem em todo o Distrito Federal. Então, ela é a região administrativa que concentra a maior população do Distrito Federal. E essas dinâmicas de deslocamento da escola, da casa para a escola, implica, às vezes, modos, implica certamente modos diferentes de percorri-las. Ou nas curtas caminhadas, ou nos longos trajetos de transporte público, ou mesmo em carros particulares. Então, cada uma dessas modalidades, na nossa hipótese, também dava, podia demonstrar os laços que se pode tecer com a cidade a partir desses movimentos que os estudantes teriam, e também da comunidade escolar, com a cidade a partir desses movimentos. Aqui tem uma linhazinha do tempo que a gente mostra um pouco como é que Ceilândia surgiu. A Ceilândia surge na década de 70 e ela já surge com uma população de 80 mil pessoas que vão viver nessa nova região administrativa que foi projetada por um arquiteto da Nova Cap chamado Ney Gabriel. Essa cidade, ao longo do tempo, o núcleo original dela é esse que primeiro aparece em roxo e depois ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo com esses outros bairros, chegando, portanto, a ter uma população que desequilibre em termos numéricos aquilo que são as regiões administrativas do Distrito Federal. Então, se justifica dessa forma a escolha também por Ceilândia. A gente colocou, fez uma pesquisa também a partir das fotografias e no arquivo público do Distrito Federal e a gente vê que as narrativas e as histórias construídas e as representações construídas sobre esse movimento da cidade ou deslocamento dessa população que antes morava mais próxima do plano piloto tem toda uma dinâmica e uma organização muito detalhada. Havia, essa população morava perto do que hoje é o núcleo bandeirante a cidade livre e que era bem mais próximo do plano piloto e ela vai ser deslocada para esse lugar que se situa a 30 quilômetros do plano piloto. A dinâmica de desmonte dessas ocupações iniciais era feita e as pessoas eram deslocadas com o material das casas que foram desmontadas e que seriam remontadas nesse novo lugar. Então, Ceilândia nasce assim. Essa é uma visão da cidade um pouco mais consolidada com um conjunto de habitações de interesse social que também foram depois construídas ao longo do tempo substituindo as casas que seriam casas provisórias construídas por material das antigas casas das regiões que eram dessas regiões que, na verdade, era a Vila do IAPI, era conhecida assim como Vila do IAPI, e, portanto, a cidade vai ganhando uma conformação na medida do tempo, a partir de, ao longo do tempo ela vai se transformando e a cidade hoje tem mais ou menos essa fisionomia que vocês estão vendo. Bom, então, como a gente chegou nessa escola, o SEF-19? A gente fez primeiro todo um trabalho de reconhecimento, de ver como as escolas eram distribuídas na escola através de um levantamento feito na Secretaria Regional de Educação. No entanto, foi um acaso como a gente chegou no SEF-19. A gente foi fazer um passeio depois dessa pesquisa para entender um pouco melhor a cidade, era o nosso primeiro contato com a cidade, a gente encontrou a escola em um portão aberto. E a gente entrou nessa escola e a gente foi muito bem recebido. Então, a partir daquele momento, inspirada por esse acaso, a gente sentiu que a gente tinha achado o nosso lugar de ancoragem. Então, durante dois anos a gente trabalhou no SEF-19 juntamente com as professoras, nossa equipe, e a cada sexta-feira, de 15 em 15 dias, a gente ia para trabalhar com essa professora de artes, que era a Pânia Romão, no desenvolvimento de um plano de trabalho que a gente elaborou buscando costurar aquilo que era uma discussão sobre a cidade com aquilo que era o programa da disciplina e que é solicitado pela Secretaria de Educação como requisito básico e programa da disciplina. A gente está vendo aqui a localização das duas escolas. O mapa da esquerda, a gente vê a escola da UCEF-2, localizada no plano piloto, e os pontinhos vermelhos e amarelos são o deslocamento dos alunos que vão estudar no plano piloto. Se a gente observar, portanto, o deslocamento desses alunos muitas vezes implicam, isso aí é o mapa quase que inteiro do Distrito Federal, o deslocamento desses alunos do Gama, de Santa Maria, de Samambaia, do Itapuã, o que implica muitas vezes viagens de duas horas de ônibus no transporte público. Quando a gente olha o mapa da direita, que é o mapa de Ceilândia, a gente está olhando a unidade de vizinhança de Ceilândia, porque ela também é constituída pelas unidades de vizinhança. A gente vê que os pontinhos amarelos, verdes e vermelhos marcam o deslocamento e a distância que os alunos percorrem para chegar até a escola. Isso implica, tem implicações na percepção da cidade e nas relações de afeto que se estabelece com a cidade. E foi assim que a gente chegou no século XIX. O século XIX tem um muro gigante, e aí a gente está vendo esse movimento, um pouco a unidade de vizinhança e a quadra onde está o século XIX. quando a gente chega, a gente é muito impactado por esse muro gigante. E eu tenho uma aluna que fez um trabalho muito curioso, um lindo trabalho de diplomação, que o trabalho dela não era em Ceilândia, mas em Sobradinho, e ela fez a partir uma especulação sobre os muros das escolas, e ela abriu, se somou todos os perímetros dos muros de escola que dariam para quase circunscrever o Distrito Federal como um todo. Então, o muro é um elemento muito impactante quando a gente entra e chega na escola. Então, essa é a nossa primeira impressão, foi essa impactante em relação ao muro. E a gente começou a se perguntar como seria a relação dessa vizinhança com a escola e vice-versa. Dentro, a escola é assim. São edifícios pavilionários construídos na década de 70, eles são muito quentes durante o verão, e eu acredito que estudar matemática no verão deve ser muito difícil, mas ela tem uma ordem, um cuidado com esse espaço que é muito expressivo e eu acho que o ponto máximo disso é a copa da escola, a copa da escola com esse conjunto de canequinhas, com um calendário que marca o aniversário de todo mundo e com um lanche que é sempre um lanche coletivo. Então, na hora do recreio, a gente, todo mundo leva o lanche e compartilha os professores na sala e é também um momento de discussão, de apresentação dos problemas, de identificação dos alunos que estão com algum ou outro problema, conselhos, momentos de conselhos. muitas vezes eu chegava desesperada nessa hora do lanche com a minha pouca experiência em tratar com um adolescente de 14 anos, como fazer para envolvê-los, para poder tocá-los de uma outra maneira. Então, eu ouvia muitos conselhos. Essa copa é uma espécie de coração da escola e ali as trocas com os professores tem um espaço de privilégio, é um lugar privilegiado. O ensino de artes é feito em duas etapas, do quinto ao sétimo ano e depois do sétimo ao nono ano. O quinto ao sétimo ano é feito com uma professora e o sétimo ao nono com outra que é a Vânia, com programas diferentes. E durante um período, em janeiro, um janeiro de férias, eu e a minha colega de trabalho também me orientando, a Júlia Mazucci, a gente elaborou um programa de trabalho na escola com a disciplina de artes, porque foi essa disciplina que deu abertura para que a gente pudesse levar uma discussão sobre a cidade numa atividade acadêmica. Então, a gente preparou durante esse verão, essas férias de verão, um trabalho envolvendo uma série de oficinas que pudessem conjugar os conteúdos que a gente queria discutir sobre cidade com aquilo que era o interesse da disciplina. Então, a gente organizou a partir daí e a partir do entendimento da cidade como um mosaico de trabalhar com os estudantes dessa forma. E como na disciplina de artes eles também têm que desenvolver habilidades manuais, a gente começou e achou que seria conveniente construir um plano ou uma maquete, não foi bem uma maquete, mas um plano colorido, meio mosaico com os bairros da cidade, de forma que os meninos pudessem então colaborar na construção dessa maquete. Todas as bases foram feitas por também mais uma participante da pesquisa, que era a Alana Waldvogel, e a gente começou então a trabalhar e colocar, criar esse mapa colorido para os meninos terem um entendimento, um primeiro entendimento do que é essa leitura a partir de um mapa. Os papéis que estão fixados no mapa é o nome de cada um, então onde eles moram eles colocaram esse alfinetinho marcando onde cada um vive, e a gente vê que a relação é muito próxima nessa parte que é o bairro da Guariroba entre os estudantes, a casa dos estudantes e a própria escola. E a gente estava discutindo essa representação de totalidade. Depois a gente fez também uma série de oficinas em que a gente buscava através de uma visão cotidiana e desse deslocamento do aluno ou do estudante da casa para a escola, a gente buscava pedir para eles uma atenção e registro daquilo que eles pudessem ver sobre a cidade. E um dos temas era esse, as cores da minha rua. Então eles prepararam desenhos que pudessem falar da cidade deles. E também a gente pediu outro tipo de desenho para eles dizerem dos lugares onde eles iam, o que era o lugar deles de lazer. E esse da esquerda, o ônibus que chegou aqui meio disparado, é um ônibus chamado 14 Irmãos, que na verdade é um fujitrante feito num ônibus. e aí a gente vai vendo um pouco da cidade a partir desses registros que eles contribuíram com a gente. Então, a gente é no sentido inverso, a operação também estava no sentido inverso, a gente enxergando e aprendendo sobre o Ceilândia a partir dessa perspectiva desses jovens que têm em torno de 19 anos e vivem de uma certa maneira, entre astas, essa cidade. Eu quero dizer certa maneira a maneira deles com a idade de 14 anos daquilo que eles podem perambular pela cidade. Outro exercício que a gente pediu foi que eles escrevessem sobre aspectos ou lugares interessantes da cidade eram produção de texto e aqui um deles vai falar sobre o Museu da Limpeza Urbana que tem em Ceilândia, que é um museu formado a partir de peças colhidas no lixo. Então, muitos desses lugares que para nós eram desconhecidos nos foram apresentados através desses meninos, desses jovens. A gente também organizou os passeios com eles, que eram passeios também de percepção da cidade num outro plano que não da totalidade, mas naquele plano do cotidiano, do caminhar pela cidade, como nos textos do Ingold e do Sertor. Então, a gente preparou esses guias, um pouco, um trabalhinho de guia que tem um pouquinho da história da cidade, porque muitos desses meninos desconheciam, não conheciam a história da própria cidade, embora o professor de história já tinha tocado nesse tema no curso dele. Então, a gente fez um pouco essa experiência de trabalhar mais, saindo dos muros da escola. era transpor esse limite da escola para ganhar esse espaço da cidade. E o trajeto que a gente fez, o Rosinha, é para entendimento do que era uma unidade vizinhança andando pelo lugar, e depois a gente entrou e deslocou nesse traçado azul para aquilo que a gente pode chamar de centro de Ceilândia, é onde está a feira. Há quem questione essa questão do centro de Ceilândia, mas ali, aquele ponto, é o ponto central de Ceilândia. E nesses passeios, a gente também pediu que eles registrassem o que pudessem ver, e esses eram momentos de muita alegria, de escapar da escola, de ultrapassar esse espaço da escola, esse espaço institucional, e também ganhar uma outra forma de explorar a própria cidade. Então, eram momentos de muita alegria, e eles fizeram esses registros, e depois a gente guardou esses registros na forma de um leporelo, eles criaram uma espécie de álbum desses registros, que seriam documentos, que foram documentos para depois a gente poder pensar sobre essa visão das crianças e aprender também com elas sobre a cidade de Ceilândia. A feira é um lugar muito particular, ela tem uma dinâmica também muito particular, porque em torno dela há um intercâmbio social muito forte, em especial de homens, jogando o dominó, é muito movimentado. e a gente fez também passeios para o plano piloto, a Carolina Pescatori, que está aqui com a gente, ela guiou um desses passeios dos meninos de Ceilândia pelo campus universitário, e a gente fez dois, três passeios também, saindo do plano piloto, saindo de Ceilândia para o plano piloto. Também teve dia de festa, então o dia de festa também foi muito bom, foi um grupo de rap, e isso a gente pensou na solução de propor um dia de festa para também poder nos aproximar mais desses estudantes, e poder ter com eles um intercâmbio que fosse mais próximo. aqui é como a gente guardou esses registros, a gente preparou esses leporelos e eles montaram o próprio leporelo e deixavam, portanto, esses registros dos passeios aí. Aí, como estou um pouco preocupada aqui com o tempo, a gente produziu, sintetizou esse trabalho a partir de um guia, que se chama guia de Ceilândia, de um rolê pela Ceilândia, que foi, a gente escreveu em conjunto, eu e a Júlia Mazucci, essa experiência a partir de uma história-ficção, mas uma ficção informada por nossas pesquisas sobre a cidade, a partir da perspectiva de uma menina que, em diálogo com a sua avó, vai falando da sua, escuta a cidade da avó e fala depois da própria cidade. As professoras também, a Eliane escreveu uma parte desse livro, ela também participou dele, assim como a Vânia. Então, esse pequeno livro é um livro que a gente deixou para a escola e, no final, os próprios alunos podem, também, de outras turmas, participar dessa, completar esse livro a cada ano. Aqui, Boa tarde a todos e todas. Eu vou passar um vídeo das professoras, a Eliane e a Vânia, e eu vou depois já mudar para o filme porque eu estou muito preocupada com o tempo e não quero extrapolar. Eu sou Eliane Gomes, atualmente estou como vice-diretora do século XIX, Ceilândia e a minha trajetória com a cidade de Ceilândia vem de longe, mais precisamente do ano de 1977, o ano em que nasci. Tivemos o privilégio, eu como vice-diretora, Boa tarde, como professora, de participar deste projeto e foi um projeto muito interessante porque, além de proporcionar aos alunos um resgate afetivo com a cidade em que vivem, para mim, também, proporcionou esse olhar. Boa tarde, sou professora Vânia, professora de arte aqui do SEP19 de Ceilândia. Isso foi uma aproximação afetiva, ideológica dos alunos com a cidade em que eles vivem, que esse olhar deles é muito desatento para as coisas boas que tem aqui na cidade. E foi interessante também as visitas que foram feitas fora de Ceilândia, no plano piloto, na Universidade de Brasília, no Palácio do Itamaraty, como nós fizemos em alguns momentos, para eles vislumbrarem também Ceilândia de um outro ângulo, assim, o ângulo do plano piloto para a Ceilândia. A gente trabalhava buscando um elo entre o currículo da disciplina e o que estava sendo proposto pelo projeto. Então, esses alunos que de nono ano puderam experienciar essa ideia trazida por essa equipe da UNB e conjuntamente com o que a gente estava propondo aqui. O que foi muito interessante foi esse rolê que a gente deu aqui pela cidade de Ceilândia, com os alunos sendo nossos guias turísticos. Isso foi um dos momentos mais divertidos e mais enriquecedores, creio que tanto para eles quanto para mim, professora. em suma, o que eu tenho é agradecer, talvez sugerir a ideia que esse projeto se torne um piloto para que a gente possa trabalhar com outras turmas, com outras escolas, que eu tenho certeza que ele vai ser de grande produtividade. Então, obrigada a todos, a todas, a professora Elane principalmente por confiar no nosso trabalho e por fazermos parte de uma mesma equipe nesse momento. Obrigada. Eu vou parar por aqui porque eu acho que a gente está avançado no tempo. Isso, tem a coisa do tempo que está bem apertado, embora, enfim, eu sou suspeito, mas estou achando tudo tão bonito. E eu queria muito agradecer ao pessoal do apoio aqui do evento, dizendo que a gente pode usar 15 minutos a mais do previsto, o que é uma maneira também de a gente não tirar, digamos assim, a previsão de mostrar, compartilhar, mostrar o vídeo que Denise ia mostrar. O que você acha, Elane? Acho que eu já mostrei o suficiente, acho que a gente pode passar para a Denise, porque assim a gente cumpre, tem essa margenzinha de tempo e a gente pode assistir o filme. Eu peço desculpas também por ter avançado no tempo, avancei muito. Eu avancei muito no começo, nessa minha tarefa de procurador do meio, não acabei falando demais, eu devia ter cortado mais a minha, mas esses 15 minutos a mais que a gente ganhou, acho que dá uma medida de a gente conseguir assistir ao vídeo que as Denise prepararam e ao menos fazer o encerramento depois, se todo mundo estiver de acordo, claro. Também estou falando isso para saber da professora Ana e dos colegas aqui se estão de acordo e da própria Denise. Eu já concedi a Denise sobre isso. Total acordo. Obrigada, então. Eu sugiro a Denise apenas que fizesse a projeção daqui para a gente não ter que sair e voltar da própria plataforma. Eu ia fazer uma introdução maior do vídeo, mas vou falar rapidamente, então, porque eu acho que o filme vai falar mais do que eu, no caso. Eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de assistir. Foi um filme feito durante a pandemia, ele é um... Eu não participei de fato como pesquisadora da pesquisa da Elane, mas eu fui convidada ao final da pesquisa para elaborar esse filme que a gente está chamando de vídeo relato. O filme tem 17 minutos, a gente vai assistir e acho que podemos comentar depois, se tiver tempo, né? Enfim. Vou compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Como eu não testei, Leandro... Vamos lá. Tem uma opção de compartilhar o som que aparece como opção que é importante marcar também. Compartilhar tela. Aí tem um compartilhar som também no canto inferior esquerdo. Aparece a sua opção. Certo. Começou a projeção. Está carregando. Espera aí que o meu computador está me pedindo senha. Maldade. O próprio computador pedindo senha. Arrevei. Funcionou. Chegou aqui. Ainda não dei play, mas está aí, né? Está bom. Está bom. Já conseguimos a imagem e o seu cursor. Está ótimo, Denise. Começou. Uma das primeiras atividades que propus aos alunos foi uma visita à maquete de Brasília no espaço Lúcio Costa. Estava acostumada a dar explicações sobre a cidade e me preparei para falar sobre a arquitetura e o urbanismo da cidade-patrimônio. Minha voz ficou abafada em meio às perguntas dos alunos que tentavam localizar na maquete as suas casas. Todos ali estudavam no plano piloto e rapidamente encontraram a escola entre os pequenos blocos. Eles riam entre si. Pequenas implicâncias surgiam pelo fato de morarem mais perto ou mais longe da escola. O aluno que mora em Santa Maria apontou o percurso que faz de BRT. Guilherme localizou a saída em direção à Ceilândia. Marcela era a mais distraída no momento. Mas olhando ali para aquela cidade em miniatura, eles conseguiam apenas apontar as vias de acesso às suas cidades de residência, seccionadas pelos limites da maquete. e aí a maquete. A CIDADE NO BRASIL Professor, pediu pra eu falar do meu caminho pra escola. Rua toda vez, eu durmo no ônibus. Dá pra chegar umas 7h10 e é de 15h na parada. É sempre o mesmo caminho. Eu desço no W3 e vou andando pela quadra. Pouca gente anda por aqui. Tinha um menino embaixo do prédio. Teve morado aqui. Eles não deixam a gente cajudeira muito por aqui, não. O que tem muito por ali é carro. Isso sim. E mulher passando por criança com cachorro. A CIDADE NO BRASIL É igual Tchupac, prêmio de Braslândia, não é a Disneylândia, é quarta região, bem pertinho de Selândia. Onde se vai lá pro plano é duas horas de viagem, Braslândia é muito longe, só essa desvantagem. E aqui não tem cinema, e aqui não tem teatro, tem pouco colégio e o ensino é muito fácil. Eu atravesso a praça da igrejinha. Às vezes, até tem míssil lá. Depois da praça, eu atravesso a rua e chego na quadra da escola, que é igual às outras. Esse apartamento, muito carro, muita grama. Apartamento, carro, grama. E aí já é a escola. Eita, já topou o senhor, eu tô atrasado. Eita, já topou o senhor, eu tô atrasado. Eita, já topou o senhor, eu tô atrasado. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Meu caminho pra escola foi como todos os dias. Aqui, do lado da minha rua, passa o metrô. A escola fica do lado de lado, ali no trem. Eu tenho que andar por essa rua até chegar na passagem, que atravessa pro outro lado. Eu tô atrasado. lotsa eu tô atrasado. Ai tudo mais não passou destino? Que hum, huraconi? Eu tô atrasado uma rua. Eu tô atrasado agora. Tá com o dinheiro? Depois da passagem, eu tenho que atravessar esse descampado. Aqui, no mês de agosto, tem o São João. Fica tudo cercado e eu preciso dar a volta pra ir pra escola. Depois que atravessa a rua, já chego na escola. Não, não, não. Cercada por um muro alto e cego, a CEF-19 me parecia uma ilha isolada da cidade. Chegando lá, imediatamente nos perguntamos que interação poderia haver entre a escola e seu entorno, mediante a presença de tão ostensiva barreira. Propus aos alunos que construíssemos uma maquete da Ceilândia e que nela eles apontassem os lugares onde moram. Construímos a maquete a partir de um mapa impresso, cortamos os quarteirões, delimitamos as vias e identificamos por cores cada setor da cidade. Enquanto cortavam no EVA os quarteirões de suas casas, os comentários giravam em torno de pequenas identificações e trocas de sabedoria sobre a cidade, numa certa competição de quem sabia ou não onde era o quê. Pedi também que eles fizessem pequenos bonecos deles mesmos para fixarmos em seus locais de residência. Aos poucos vimos a maquete tomar forma e aqueles bonecos amontoarem-se ao redor da escola. observados pelos fantoches que eles haviam feito na aula de artes, pedi que eles me falassem sobre suas casas. Matheus me contou que o lote onde mora tem seis barracos e que vive lá desde os quatro anos. Sua mãe paga o aluguel sozinha. Andréia conta que a casa dela foi construída pelo tio no ano de 2000, um lote onde moram também duas tias e as suas primas. Diz que é uma casa bem antiga, mas que já está bem mudada e que fica num lugar muito bom, pois é perto de tudo. Guilherme conta que mora na mesma casa desde que nasceu. Antes era uma casa de fundo, mas aí os pais fizeram um quarto na frente para alugar e tirar uma renda. Quando ele cresceu, conta que fizeram um quarto para ele e também um salão improvisado para a mãe. que agora está parecendo uma casa normal, porque antes não parecia. Janaína mora num prédio de kitnets. São três apartamentos e ela diz que o lugar da casa que mais gosta é a sacada, apesar de ser de frente para a pista. Ela fica sentada ali vendo os carros passarem e diz ter pensamentos maravilhosos. Juliano mora no sol nascente. Quando mudou para lá tinha apenas um ano e nove meses. Antes ali não tinha asfalto e atrás de sua casa sempre teve merosão. Sua casa não era toda reformada, mas a mãe foi reformando aos poucos junto com seu padrasto. Ele conta das crianças que passam o dia todo na rua, faça chuva ou faça sol e que tem as câmeras que vigiam mais que as pessoas. Conta dos boatos de que teriam de sair dali e que no começo seu padrasto nem morou a casa. Giovanna conta que a avó chegou em Ceilândia quando não tinha nenhuma casa, nada construído ainda. E que uma mulher veio e deu a casa para ela, na verdade um terreno. Ela foi construindo a casa aos poucos. Nossa casa, dizia ela. Conta que sua avó viu a caixa d'água sendo construída e também a rua onde moram. E dizia, meus netos vão brincar nessa rua. Diz que quando sua avó e as amigas se juntam na cozinha da casa, ficam conversando sobre o passado. Diz que quando sua avó e as amigas se juntam na cozinha da casa, ficam conversando sobre o passado. Daí a rua. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado, Denise. Eu queria convidar e pedir a Elane para me ajudar nessa retomada aqui da mesa, preparando o encerramento. Só dizendo assim, o quanto que eu sou grato por vocês terem topado em estar nessa conversa e dizer para Denise e Elane, enfim, obrigado de novo nesse finalzinho, que acho que já tinha indicado isso, né? Acho que esse trabalho de vocês mostra outra maneira de organizar o mundo, organizar no sentido de conferir sentido ao mundo, não de dar ordem, mas é outra maneira de conferir sentido ao mundo, que é mais boa herdeira da pedagogia para o projeto do que da contabilidade de uma gestão do mundo por projetos. Então, eu agradeço se você puder me ajudar aqui nessa encerramento. Então, eu também queria agradecer a todos, né? Eu hoje fiquei realmente muito emocionada, assim, com a nossa reunião, né? Eu acho que, de alguma maneira, assim, os nossos trabalhos, eles dialogam em muitos aspectos. Eu acho que tem uma escala de questões, né? Que nós todos perpassamos. Eu acho que a fala da Ana foi particularmente muito comovente, né? Comovente me sensibilizou enormemente, né? Eu gostaria muito que ela pudesse publicar esse texto, para a gente ter esse texto e poder compartilhar com mais pessoas, né? Nós temos aqui, nós tivemos, em média, 40 pessoas, mas eu acho que esse texto da Ana é necessário, eu acho, né? É necessário que ele possa chegar a mais pessoas. E eu acho que, nessa escala de questões, né? A gente procurou costurar isso, eu e o Leandro discutindo, né? Como a gente podia costurar todos esses trabalhos, a partir também de uma perspectiva que pode ser outra, né? E que a Ana também, na fala final dela, apontou isso, que não é uma condição determinista e fatal, mas que pode haver construir espaços, construir possibilidades. E talvez nesse espaço da penumbra, né? Esse lugar que não é o lugar luminoso, né? Esse lugar que a gente pode tecer outros tipos de parceria. Então, eu sou muito grata por essa ocasião, né? Acho que é com uma enorme alegria que a gente termina esses trabalhos de hoje, né? Pena que eu acho que a gente não vai ter tempo para poder discutir, né? As três questões postas pela Ana, as questões empatadas pelo Alguém. Tem mais algum minutinho. A gente ganhou 15 minutos, então temos mais seis. É, então, eu acho que, assim, seria bom abrir para os nossos convidados também, né? O público aqui presente. Se alguém tem alguma questão, pode colocar no chat e a gente transmite. A Denise colocou o link para o filme, né? Que pode ser assistido depois no chat. Mas, assim, eu... Não sei, Leandro, você quer terminar e a gente fecha? Tem algumas questões, Elane, mas eu estou um pouco, assim, com vergonha de fazer e extrapolar o tempo. Será que vale a pena? Não, se extrapolar o tempo que vai acontecer, vai cair só isso. Eu fiquei pensando no... Primeiro que foi realmente muito bacana ouvir vocês e ver as apresentações. Pena mesmo que o Alan não pode estar aqui, porque dá vontade de perguntar algumas coisas para ele. Para ele, eu pensei especialmente... Ele não falou na categoria público-privado, nas categorias público-privado, que para a gente são tão definidoras, né? E aí eu queria perguntar isso para ele, mas para o Leandro, até pensando na nossa conversa de manhã, eu queria perguntar como é que você vê, nesse contexto da universidade para o projeto, a assimilação de pautas que são identitárias, que pautas ligadas ao meio ambiente, que parece que têm sido absorvidas, mas talvez desvinculadas de seu potencial mais subversivo, inclusive com a criação dos escritórios, de pessoas encarregadas de lidar com isso. Então, pautas que são legítimas, como é que elas ficam ao serem incorporadas a esse modelo? Para a Ana Fernandes, eu também achei lindíssimo a sua fala e fiquei com vontade de fazer uma pergunta que talvez não faça jus à complexidade e à elaboração do que você falou, mas que diz respeito a esse contexto recente da pandemia, se ele implicaria uma intensificação desse movimento que você, de maneira tão elaborada, analisou, ou se ela vai introduzir, na sua opinião, cortes e rupturas que levem a divergências e mudanças de rumo. E para a Elane e para a Denise, eu só queria comentar que o quanto parece que essa experiência pertence a um outro mundo, o mundo das crianças passeando, indo para a escola, escolas que não estão militarizadas, com aquelas professoras tão engajadas. Eu fiquei um pouco com essa sensação de que é uma pesquisa recente e parece muito distante. Mas, enfim, só se houver tempo e disposição, porque talvez haja outras questões também. Como eu fui mencionado primeiro, eu vou ser breve, para que esse pouquinho de tempo fique bem dedicado para as outras colegas. Os riscos são sempre esses, Fernanda, eu concordo com você, mas são portas de entrada para a inserção nesses discursos. Acho que a gente precisa ampliar o repertório de experiências de colaboração, como a que eu vi ontem, de estudantes de Fortaleza, que através desse mesmo circuito do mundo por projetos, com financiamento dos mesmos bilionários brasileiros de sempre, conseguiram corrigir levemente a simetria e fazer a voz dessas pessoas da cidade de Fortaleza terem mais evidência no processo de realização do intercâmbio. Acho que, só para ser breve, é buscar o tempo inteiro se colocar nesse problema, como corrigir as assimetrias e como fazer o lugar, esse lugar, não o lugar do termo internacional, ser o lugar onde a voz dessas pessoas ganha evidência. Só para resumir um pouco. Obrigada, Fernanda, pela sua questão. Eu acho que a pandemia intensifica dois movimentos, sobretudo, tendo Salvador como meu parâmetro, porque trancada dentro de casa, fica meio difícil de seguir com mais acuidade. Mas o que eu noto é que os grandes projetos, as grandes intervenções, elas estão de vento em popa. Igual o ministro do Meio Ambiente falou, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com o vírus e vamos passar a boiada. Então, a gente está tendo um processo muito acentuado de projetos, de legislações que estão sendo modificadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo um movimento do tecido social também, de certa forma, uma auto-organização que se expressa em processos de solidariedade, de ajuda, de organização, etc. O que não significa necessariamente que isso vai se desdobrar numa pauta política mais específica. Mas eu acho que essa visibilidade que é dada, esse tecido social completamente opaco, que, em geral, a gente não consegue enxergar, é uma coisa bastante importante e que deve, inclusive, digamos assim, nos instigar a perseguir esse caminho de entendimento de como é que isso se faz. Eu tenho chamado essa organização de operadores sociais do território, que eu acho que é uma forma que é muito difícil de ser acessada, mas que eu acho que, na pandemia, ela se tornou bastante evidente. e acho que sempre tudo está em disputa, por mais que as forças sejam assimétricas e muito assimétricas, mas as coisas sempre estão em disputa e isso é um sinal de esperança. E, para terminar, além de agradecer a todos vocês, eu queria só repetir uma coisa que me emocionou muito, uma das últimas frases do filme, e queria parabenizar Denise e toda a equipe de Elayne, que fizeram esse trabalho magnífico, que é um pouco o seguinte, meus netos vão brincar nessa rua. E eu acho que isso é uma afirmação de esperança, de desejo, de luta e de força, que é o que talvez nos encante a todos. Então, superobrigada, parabéns, e obrigada por ter podido estar aqui com vocês. Denise, você quer falar? Bom, agradecer, agradecer o comentário da Ana, agradecer a Elayne por ter participado. Para mim, assim, foi uma experiência diferente do que eu estou acostumada a fazer em termos de cinema, trabalhar a partir de um material de pesquisa tão rico, que, assim, só pelo fato do material da pesquisa ser tão rico, a gente consegue chegar a esse resultado, eu acho, no filme, porque ele é completamente inspirado no que essas crianças estavam, crianças, adolescentes, assim, mas no que eles trouxeram para a Elayne, tanto na escola do Plano Piloto, como aqui na CF-19. É só deixar registrado que eu faço parte do coletivo de cinema em Ceilândia, eu produzo e milito na cidade há bastante tempo, e é sempre um prazer ver a cidade em discussão e a gente precisa falar muito sobre Ceilândia aqui no DF, a gente precisa muito centralizar a Ceilândia no discurso, então, só fechar rapidamente com isso. Obrigada, gente. Só mais uma palavrinha, Fernanda, o seu comentário, eu acho que ali, naquela escola e em outras, certamente, se encontra esse ponto de resistência, então, eu não sei até quando, como, mas ali é um lugar para isso, e eu sinto que, nesse sentido, isso é, de fato, um sopro, a gente, de esperança mesmo, eu cheguei ali e me senti com esperança, vendo aqueles professores, vendo o cotidiano daquela escola, um trabalho lindo deles, lindo, lindo. Talvez fosse interessante até voltar para poder, justamente, ver por aí, justamente, a resiliência, o que acontece ali, eu sei que esses resultados ainda não foram sistematizados como deve, mas, como ainda faz pouco tempo que a pesquisa foi concluída, eu espero fazer com mais calma, mas, mas é isso mesmo, voltar lá, lá não é volta, eu já estou, esse lugar já também é um lugar que eu estou ligada com ele, então, não é uma volta, é sempre ir lá e vir aqui, né, uma coisa que, eu acho que vai... A relação de Saramadá é com lugar comum, não é mais uma questão de volta, porque o laço se fortaleceu mesmo, assim, é uma outra perspectiva sobre o mundo com projetos, a gente tem daí. Então, muito obrigada, né, olha, Ana, todo mundo está pedindo aqui para publicar o seu texto, viu? Eu sou suspeito para falar também, então... Certo, vou tentar dar uma revisada nele, tá, tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado, acho que com isso a gente tem que encerrar, então. Muito boa noite, saúde, beijo para todos, muito obrigada. Fiquem bem bem. Tchau, tchau. E Denise, obrigado pela tua generosidade de ter feito... Eu sei que é muito desrespeitoso chamar alguém para mostrar um filme e não dar as condições corretas de mostrar um filme, certo? Não tem problema, imagina. Mas foi lindo, foi lindo poder mostrar. foi lindo poder mostrar. Assim, é claro que quando a gente olha na plataforma é muito mais bonito, mas ficou muito bom. Ficou muito. Eu daqui não consegui ter noção se vocês estavam conseguindo ver e ouvir bem, mas, assim, vamos trabalhar no desejo de que a gente vai conseguir assistir junto, né? Esencialmente, em algum momento. Ah, essas imagens, a gente estava ótima, não? É isso, né? É isso, né? É isso, é isso. Ai, ai, obrigado, gente. Aí tem uma outra coisa bonita dessa coisa dos projetos, que é a promessa de que a gente vai voltar para conversar mais depois, né? Então, espero poder voltar para conversar mais em outra situação. Obrigado de verdade, Fernando. Eu dei uma resposta super curta, mas é isso, eu fico esperando, eu estou precisando construir um repertório maior das experiências para ir além dessa... Eu acho que estou muito desacreditada, mas é bom você ver que há experiências, né? Porque o modelo que você descreveu parece, o modo da universidade para o projeto parece tão, assim, hegemônico que tudo que cai ali se desfaz. Mas não, mas não, tem coisas riquíssimas e, às vezes, é isso, é começar a aumentar o repertório e correr mais atrás dessas experiências que não ficaram tão bonitas, que não ganharam um site mais bem elaborado pelo melhor designer, mas que tem uma riqueza muito grande das relações que são construídas. Eu acho que é isso, eu também preciso olhar mais no tempo longo, eu estava olhando muita experiência no imediatismo e olhar no tempo longo da experiência consegue ver a riqueza delas. Mas é claro que essa observação da Fernanda, ela, de fato, é muito assim, a gente olhando assim de frente a absorção dessas pautas, nessas agendas, vamos dizer assim, desses projetos, nessa escala que a gente está falando, é claro que eles perdem essa profundidade e eles viram aquilo que a Ana falou, é isso mesmo. Vamos, enfim, é isso, vamos construir esses repertórios para melhorar a visão do assunto também. Mas pode ter um pouco, mas pode ter o outro lado, nada é um lado só. Então, é isso mesmo. Obrigado, gente. Não fique no lugar da luz, né? Tchauzinho. Muito obrigado pelo apoio, viu? Vocês foram ótimas também. e... e... Legenda Adriana Zanotto